oi gente tudo bem com vocês hoje estou começando esse vídeo aqui porque a gente não tem noção eu estou muito animada vai começar agora como é os vídeos do meu aniversário para quem não sabe eu vou fazer quatro festas é muita coisa e uma das festas dura cinco dias e essa é a festa que é a primeira festa a gente vai ficar no meu hotel preferido que tem aqui em Orlando que ele é da Disney ele é tipo a gente não sei nem explicar ele é só maravilhoso a gente pode andar de caim de golfe a gente alugou caim de golfe tem piscina tem o Chico e Teco de noite a gente fica numa cabaninha muito fofinha só que também tem gente que vem aqui para acampar porque ele é tipo bem bem tipo no meio do mato assim que a gente sabe ele é bem vibes não é Chelsea acabamos de fazer de conversar com o cara para ele deixar a gente entrar né gente mostramos os nossos ingresos e agora ele vai fazer o check-in e aqui vai ser muito legal eu vim aqui ano passado então já vão lá assistir os vídeos do ano passado todo dia eu vou gravar um vídeo para vocês o meu aniversário mesmo é daqui três dias mas a gente vai ficar hoje amanhã depois 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 meu aniversário e depois ainda e vai ser muito divertido que a gente veio com os nossos amigos de Nova York olha Chelsea Antonella a Ellen e o Pérsio eu tô no carro com eles a gente mas minha mãe tá naquele carro ali escrito landing na placa tá vendo e a família da Fabinha Lopes com os filhos dela que são os melhores amigos também vão vir a gente vai ser muito divertido e aí a Sabrina e a Bianca também que são amigas de amigas não prima deles também vai vir que eu adoro ela então é isso a gente acompanha os vlogs vai ser muito divertido vou mostrar tudo de vocês a gente já tá chegando e é isso estamos aqui aqui agora a gente na capota do carro deles olha né tia porque a gente vai aqui dentro do hotel ele é grandão daí é ele vai andar meio devagar porque aqui não pode estar tão rápido e bora para acabar olha só que fofo gente isso aqui já é dentro ele esse hotel ele imenso ele é um resort né a gente vai pegar um carrinho de gol pra ficar andando igual esse povinho aqui já tá muito animada gente tourzinho pela nossa cabana olha só essa é ela por fora aí tem várias olha que legal e aqui dentro é assim olha tem um sofazinho ali uma mesinha aqui uma poltrona ali aí aqui tem um banheiro ó e aqui tem um quarto com uma cama de casal e uma beliche eu amo beliche tem um closet uma tvzinha eu amo tirar foto nesse espelho eu me sinto a diva e é isso gente a meia 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 aqui na frente tem essa mesinha e tem uma churrasqueira ali também pra gente fazer churrasco se a gente quiser prontinho galera agora viemos aqui pegar o nosso time de golfe a gente pegou três eu tô muito animada essa cada um para dirigir ó olha só galerinha aqui candente pega eles a gente tem que dar um nome eu concordo em um nome de lã de imóvel que eu vou que a gente deu um onde lá valenão dilágeno e um simba por cima era mais rápido clã de uma você vê que tem uns que é mais rápido Tomara que a gente pegue o mais rápido Porque o landmóvel era... Tem uns que é programado É algum defeito que ele tem Que ele vai mais devagar Sim, ano passado a gente pegou um rápido e um devagar Eu quero o rápido esse ano Que perigoso É uma criminosa Já estou dirigindo, acabamos de pegar Estou dirigindo pra nossa cabaninha já Esse é o nosso carrinho, aquele lá que é policial da Helen E o outro é da Fabinha Como a Fabinha não chegou ainda, a gente pegou o dela pra ela Yes Eu estou atrás deles porque eles sabem o caminho Gente, eu adoro dirigir Vamos ver se a Fabi é uma boa motorista Ele deixa ela passar ele Olha aí, você tem seis lugares Gente, eu estou tentando ver se esse é rápido Ó Fabi, quando você vai virar pra lá Você tem que dar a mão Isso Ó gente, tá vendo? Quando vai virar tem que pôr a mão assim Que é um jeito de sinalizar Ah, entendi Apaga a treina E se você for pra esquerda, como que sinaliza? Isso mesmo Ó gente, a Fabi dirigindo Com 14 anos já dirigindo, hein Fabi? Gente, chegaram, olha só, já está todo mundo aqui E agora a gente vai ir pro Tico e Teco Eu vou por último, porque eu não sei o caminho Ah, não, a gente vai lá e vai eles na casa deles Ah, vai? O carro deles Ah, tá Gente, olha isso, todo mundo já chegou Agora eles vão conhecer a casa Mas a gente precisa correr pro Tico e Teco Porque começa daqui 20 minutos Estamos atrasados, estamos atrasados Estamos atrasados? Então bora Agora a gente está dirigindo, gente Pra fazer esporte com o Tico e o Teco E vai ter um homem tocando sertanejo E vai ter... Ai, gente Oh my gosh, por exemplo Tem um ice cream truck Tem um cabelão de sorvete lá E é um super tipo Muito bom Então a gente tem lá Só que quando eu estou Gente, eu estacionei super torto Dá super pra ver qual que é o meu carro A doido, motorista Mas está tudo bem, gente Eu estava superando uma adrenalina É no meio das pedras Eu não sei se está sendo em pedra, né? Não Né? Não É Não Chegamos aqui, gente Olha como que é legal Ali tem um carrinho de crepe Um carrinho de sorvete Que aquele sorvete é muito bom Ali, olha Todo mundo que fica ali Pra conhecer o Tico e o Teco Que eles vão aparecer daqui a pouquinho E vai vir um cara tocar a música sertaneja E aqui é onde você coloca seus marshmallows Pra fazer esmars Gente, agora a gente vai pedir sorvete A Tia você pegou de manga Que eu amo Muito bom, né? Eu vou pegar um metade manga Metade vanila Que eu amo também Olha só, gente Metade vanila, metade manga Eu amo Sou apaixonada Eu adoro comer Eu amo, gente Olha só A colher Ela é toda azul Mas deixa eu esquentar ela Ela é azul Aí eu pego meu sorvete Como? Meu Deus E agora, vem aqui Vamos mostrar pra eles Quem está aqui, mãe? Olha só O Tico e Tec Estão ali com o cantor de sertanejo Sertanejo americano, né, gente? Olha lá que legal É, aqui do lado O povo está fazendo esmars Olha lá, Fábio Ele está indo pra plateia Vai lá, Fábio Vai, Fábio Gente, eles estão indo embora Eu acho que eles estão indo embora Eu acho que eles estão indo embora Deu ruim O Leandro comprou o marshmallow e vai fazer esmars Eu não vou fazer, gente Porque eu gosto mais de sorvete, hein? Então eu vou ficar com o meu sorvetinho mesmo E vem do esmars Eu acho que queimou A casquinha sai, ó Tem que rir pra não chorar, né? E aí, gostou? Gente, olha só o Tico e Tec Voltando Vamos tentar fazer eles olharem pra cá Hello Hello Eles vão olhar Me senti levemente ignorada Gente É o seguinte Estamos de novo na tela de sorvete Porque eu sou dessecada com sorvete Nossa, olha como que o meu olho está meh hoje E eu estou com o Josh Tá oi, Josh Porque eu estou todo mundo lá Está passando ali no Stitch Mas eu estou pegando sorvete E ele veio comigo só porque eu obriguei ele Aquelas, né? Gente, é brincadeira Eu não forcei o Josh aí comigo Porque comigo não tem essa lorota, não Eu não forcei o Josh aí comigo Ele foi porque ele me ama demais Aí ele foi com ele, né? É, olha como que ele me ama Meu Deus, gente, que situação Estamos indo embora, gente Porque todo mundo ficou cansado E queriam ir embora, né? Né, Nick? Gente, quem lembra do Nick? Ele nunca mais apareceu aqui, né? Ele trabalha muito Daí ele não aparece Olha, ele cresceu, olha Qual é o nosso? Não é aqui É muito longe Galera, estamos agora voltando Eu estou dirigindo Mas amanhã eles já vão poder É porque eles têm que treinar antes Pelas ruas Ruinhas sem carro, né? Ou Josh e Felipe Porque o Nick sabe dirigir carro de verdade Mas como eu já vim aqui ano passado Eu já sei dirigir mais ou menos Não tem tão caça com gato Paramos para ver os fogos do castelo Só que a gente está muito cansado A gente parou por um segundo E já vamos voltar para a cabana Nem tinha me pergunto Não deu tempo Vem logo! Gente, estou dando caramba para as pessoas E estão demorando muito Gente, estão todos os guardas dando tchau para a gente Obrigada, tchau! Obrigada, tchau! Tchau, tchau! Olha lá, os nossos pais estão esperando a gente ali Gente, agora a gente está aqui conhecendo o acampamento do hotel Porque aqui tem... Acabou a bateria dos avólios! Acabou a bateria! Que raiva! Olha, gente, aqui tem os RVs Isso aqui é motorhome, sabe? Tipo uma casa dentro de um trailer As pessoas vêm aqui acampar bem aqui Aqui também, neste hotel, neste resort Tem pessoas que acampam Em barraca mesmo Olha que adorou a ideia! Estamos aqui em casa agora E eles estão comendo, olha E está todos os adultos fofocando aqui E eu vou dormir Não, eu vou tomar banho Aí eu vou dormir Gente, agora eu estou comendo Pão com presunto, não é, Bianca? Quem fez? Obrigada! O Josh fez pão pra gente, eu amei E o Felipe é enjoado Ele só come pão com o homem É a pior coisa do mundo Pão com o homem Gente, a Fabiola está aqui dando lição de morar no Josh Por quê? Porque o Josh vai dirigir Eu vou ensinar o Josh a dirigir Isso é o que ele vai vir? Sim E a gente, e a Fabiola está falando Não vai no... Não vai no... Olhar no retrovisor, tá? No retrovisor é pra olhar assim, pra lá atrás Tá, vai, Josh, aperta ali no R Vai com Deus, tá? Vamos dar R Espera aí que o Josh está prendendo Só não bate no carro Já que está de noite, está todo mundo dormindo A gente aproveitou pra ensinar os meninos a dirigir agora, gente Porque está tudo vazio, olha Eu tenho que ir na frente porque eu sei onde é Diz ela, né? São 11h30 da noite E está, tipo, real, vazio Não tem o carro O Josh está no meio da rua Você tem que ficar mais pra cá Mas... Isso Também só não vai me bater, assim Gente, que nervoso, que da Olha, o Felipe está ali atrás com a Sabrina Porque a Sabrina vai ensinar ele a dirigir E dá medo, olha Totalmente escuro Galera, estou indo dormir agora Tomei um banhozinho Coloquei meu moletomzão Porque, gente, essa casa é muito fria Tá um frio no carro E está muito dormir A família da família está, tipo, na casa desse lado aqui Colada na gente E a família dela também está colada na gente E essa casa está na minha família Eu não trouxe carregador, eu sou muito burra Estou tentando que carregar com o meu carregador Portátil Meu celular Minha mãe e meu pai ali Meu pai já está dormindo Estou na beliche Ai, eu vou beliche, gente É isso, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Acompanhe Porque vai estar muito legal Esses próximos dias Nossa Muito legal Então, beijo e até a próxima Tchau